Pra cima papai que é sucesso Na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora! Oh não, oh não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Pra cima, papai Joga a mãozinha pra cima Confusão só presta grande Com elas não tem besteira Pode botar o som que elas dançam Ah, 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 ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Joga pra cima, bebê Meu nome de Pocho do Guará Caiu Cunha Joga pra cima, bebê Chama, chama Eu disse, ah, ah, ah Ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar As meninas querem beber As meninas querem brincar Aumentar o som Playboy Bota o Johnny pra tocar Confusão só presta grande Com elas não tem besteira Pode botar som que elas dançam A noite Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Ah, ah, ah Esse é o Johnny Boy Bota elas pra dançar Chama É Johnny, é Johnny É Johnny, é Johnny É Johnny Boy É Johnny O cara de pau O cara de pau Joga pra cima Os paledões Johnny Boy Bota elas pra dançar Pisadinha Quando ele te machuca Você corre pros meus braços É sempre assim É sempre assim Fico bobo protetor Tô correndo até você Esquecendo de mim Te dou amor meu coração Tô até o que eu não tenho Pra te ver feliz Mas quando você se recupera Vou parar os braços dele Eu fico aqui Sozinho Chorando Sofrendo A minha autoestima Caiu pra zero grau Me afastei dos meus amigos A velha sofrência Virou natural Mas sem tudo é para sempre Não 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 Eu assumi o controle da minha vida Sou o dono da minha razão Não Não sei de dar escape pra você Agora resolvi me dar valor Tô gritando com a galera Tô naquela e de quebra Eu encontrei um novo amor Não sei de dar escape pra você Agora resolvi cuidar de mim Agora é farra todo dia Tudo virou alegria E eu adoro me sentir assim Johnny Boy O pancadão Tá pisadinha Sozinho Chorando Sofrendo A minha autoestima Caiu pra zero grau Me afastei dos meus amigos A velha sofrência Virou natural E mais sem tudo é para sempre Não 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 Eu assumi o controle da minha vida Sou o dono da minha razão Não Não sei de dar escape pra você Agora resolvi me dar valor Tô gritando com a galera Tô naquela e de quebra Tô naquela e de quebra Eu encontrei um novo amor Não sei de dar escape pra você Agora resolvi cuidar de mim Agora é farra todo dia Tudo virou alegria E eu adoro me sentir assim Johnny Boy O pancadão Tá pisadinha Vai Chama Quando eu te queria Você nunca deu espaço Hoje eu não te quero É só te alzinho e abraço Ei Eu Me valorizei Tá vendo seu amor Olha o que é que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que é que eu faço Igual de histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Tá vendo seu amor Tá vendo seu amor Olha o que é que eu faço Igual de histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Histórias que eu não gosto Eu pulo Eu passo Vai Pra cima Segura Caio Cunha Bruno A parceria que deu certo É os caras Vai Quando eu te queria Você nunca deu espaço Hoje eu não te quero É só te alzinho e abraço Ei Eu Me valorizei Ela tá vendo seu amor Olha o que é que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que é que eu faço Igual de histórias que eu não gosto Eu pulo Eu faço Histórias que eu não gosto Eu pulo Vai Tá vendo seu amor Tá vendo seu amor Igual de histórias que eu não gosto Eu pulo Eu faço Histórias que eu não gosto Eu pulo Eu faço Vem Pra cima papai Chama Meu nome de Poço Guará Caio Cunha É na pegada Bebê Chama Cadê o gritinho da galera Botei foi fé agora Me arrepiei Viu Sério Chama que é sucesso Papai Na pegada Bora Chama Uou Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar E aí galera Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Sei que tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Bora Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você E desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só discute, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, sei que tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E o nome de Posto Guará? Posto Guará, papai Chama Caio Cunha Puxa que é sucesso, bebê Bora, vai Bora, chama Uou! Chama! Galera, todo mundo, vai! Tchá, 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 bora! Tchá, tchá, bora! Tchá, tchá, eu posso mexer, eu posso mexer, vai! Vai na luta que a gente tô com o ex Vai na luta que a gente tô com o ex Vai conversar, bora, todo mundo, hein! Bora! Chama! Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da... Elas não gostam do cavalo, só da minha Hilux Todo mundo levanta a chave, vai! Mas elas gostam de gasolina Levanta a chave, vai! Ela é na gasolina Mas é quem é do interior, levanta a mãozinha pra cima Bora, vai! A luta que a gente tá com o ex Quando eu ligo, meu paredão As ovinhas ficam loucas na pegada do parceiro E elas vêm na pegada do patrão Joga a mãozinha, todo mundo, vai! Mas elas gostam de gasolina Vai! A luta que a gente tá com o ex Mas elas gostam de gasolina Chama, vai! A luta que a gente tá com o ex Prepara, vai! Vai! Que a gente tá com o ex Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaca e luta Elas não gostam do cavalo, sou da minha Rai Lux Prepara todo mundo no clima, vai! Mas elas gostam de gasolina, vai! Se junta! Mas elas gostam de gasolina, vai! A minha Rai Lux Quando eu ligo, meu paredão, vai! As novinhas ficam loucas na pegada do parceiro E elas vêm na pegada do patrão Joga a mãozinha pra cima Mas elas gostam de gasolina, vai! A minha Rai Lux Mas elas gostam de gasolina, chama! A minha Rai Lux Mas elas gostam de gasolina, chama! A minha Rai Lux Mas elas gostam de gasolina, vai! A minha Rai Lux Eu posso mexer, eu posso mexer, vai! Vai, vai, chama Atremidinho, já aprendeu, vai, aprendeu Atremidinho, vai, bora Em nome de 98, Esporte, Porto Net Caiu, Cunha e Bruno, vai Chama, papai, bora Diretamente das Arábias Em nome de Posto, Guará Caiu, Cunha Chama Novinha, faz a mó tempo que eu tô aqui de Olito Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha, faz a mó tempo que eu tô aqui de Olito Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, hein? Bora, gente Para o maestro Araújo Douglas Para o maestro Araújo Douglas O melhor site que aposta, 98.net Com minha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, hein? Bora! Vai! Com minha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, hein? Vai! Chama! Chama! É na pressão, pai! Senta, bebê! Ela vai sentando Puxa, bebê! Outro, 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 vai! Bora! Bora, bora dela! Hoje tá fácil, velho! Chama! É sucesso, papai! Ela vai sentando, vai! Araújo Teclas Puxa que é sucesso! O melhor site de aposta do Maranhão 98esporte.net Uou! Vem com o Johnny Boy Vem com o Johnny Boy! Vem com o Johnny Boy! Pra quem era só um esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escola, esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá sobra da noite de farra pra turma e comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a roupa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só um esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer me ama no sigilo Olha tá sobra da noite de farra pra turma e comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Chama! Meu amigo Caio Cunha Meu amigo Bruno, tamo junto, bebê A parceria que deu certo, viu? Chama! É na pegada, papai O melhor site de aposta 98 Sport.let Negão vai me desculpando Essa tua indecisão é coisa pessoal É que já brigaram comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu ira e professor Você faz até brigar comigo achando que é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vou me evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vou me evitar Vou me evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Com você Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite É que o mundo girou e de aluno eu ira e professor Você faz até brigar comigo achando que é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vou me evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vou me evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite Chama pra pra que é sucesso! E o nome de posto Guará Caiu Cunha Ao vivo Essa tá na boca do povo Vem com o Johnny Boy! Johnny Boy! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Bora! Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Joga pra cima! E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém O melhor site de aposto do Maranhão 98esporte.net Chama! Chama! Só você Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Meninas! Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Solta a voz! Vai! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Viramos de posto, Guaraca e o Cunha Chama que é sucesso bebê É de uniboy Vai! É na pegada Diferente, viu? Diferente de tudo Diferente de todos Passa, viu? É o juniboy Apaixonado Pra cima! Vai! Oh, 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 oh A galera do interior, viu? Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Por segundo Por segundo Chama! Em nome de 98 Esporte.esport.net O site mais estourado do Paranhão Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Mais uma vez Eu vou falar que não quero Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu Te amo Por segundo Por segundo Chama! É na pegada do JB, papai Vem com o JB Pra cima! Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o critico da galera Só pra saber se vocês me esqueceram, né? Tchau, tchau Tchau, tchau